Continua chovendo muito na Bahia, muita gente desabrigada, mais de 100 cidades atingidas, tem gente desaparecida, uma coisa assim, fora do comum, que a gente enfrenta na Bahia. É de lá que fala o Marcelo Moreira, rapidamente, pois não, essa imagem é lá da Bahia, são imagens da Bahia, olha. Rapidamente, Marcelo Moreira, que vai me dizer onde é que ele está e vai me dizer qual é a situação que nós temos da Bahia nesse momento, daqui a pouco o Juliano Dipe, que foi retirado do local que ele estava e também, que parece que vai ter um alagamento maior ainda por causa da abertura da barragem em Minas Gerais. Rapidamente, direto da Bahia, o Marcelo Moreira, pois não, Marcelo? Pois não, Datena, estamos aqui em Itapetinga, vizinha a Itambé, que tem risco de alagamento maior, mas aqui alguns bairros estão debaixo d'água, Datena, atenção máxima para 10 barragens no sul e sudeste da Bahia, que estão no limite, Datena. Essa é a situação na Bahia, veja a situação que você está acompanhando na Bahia, que coisa impressionante a altura da água, olha, olha a altura da água. Você chegou quando aí, ô Marcelo Moreira? Ontem, Datena, nesta segunda-feira à tarde, acompanhamos Vitória da Conquista, hoje estamos aqui em Itapetinga, a 80 quilômetros de Vitória da Conquista, muita dificuldade, inclusive, na estrada para chegar até aqui. Claro, você deve ter ido de barco, mas quando você chegou aí, não estava assim? Começou a encher depois? Não, já estava assim, o temporal caiu, Datena, na madrugada, já início da manhã do último sábado, já são quatro dias que a cidade está debaixo d'água. Bom, Itapetinga, Bahia, fica a quantos quilômetros de Vitória da Conquista? 80 quilômetros de Vitória da Conquista, mais de 500 quilômetros de Salvador. Vitória da Conquista está assim também ou não? Não, Vitória da Conquista é uma cidade com mais estrutura, tem alguns bairros periféricos alagados, mas igual Itapetinga, Itambé ao lado, Itororó e também Iguaí, uma cidade vizinha, não há no sudoeste baiano situação mais específica da terra. Chegou água, chegou no telhado a água ali, pelo que eu estou vendo, chegou água no telhado, agora baixou, bateu água no telhado ali, pelo que eu vi, na marca amarela na parede. Bom.